Oi pessoal, agora é o vídeo caseiro da suspensão a ar do gato Suspensão enroscável Aqui é preciso um gato, é preciso uma fita Uma fita normal para poder você rebaixar o gato Olha só, pode ver que o gato está normal Agora a gente vai colar a fita sobre o gato E ele vai ficar com a suspensão rebaixada Pessoal, vocês podem ver que ele não levanta Se caso você passar em um quebra-mola Ele tem a suspensão inteligente Você cola embaixo E ele fica alto Isso você pode observar Isso é um sistema de suspensão alongado O meu cinegrafista está passando mal Está vendo? Se chama-se suspensão alongado Permite você passar em buraco, o carro vira bbful E o gato também Você tira a fita E automaticamente ele volta ao normal Mas se você colar ela em cima Ele rebaixa automaticamente E não sai Olha, suspensão rebaixada Valeu Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí